O Kung Fu, artes de luta, no mundo inteiro, não só o Kung Fu, artes de luta, ela é uma expressão da cultura regional. Hoje, a gente vive um mundo muito plástico. Então, você entra em uma televisão, você vê tudo, internet. Então, você conhece o que está acontecendo lá no outro lado. Na época antiga, você tinha a sua vila. A sua referência era o seu pai, o seu mestre. Então, você estava acondicionado na mesma cultura. É verdade, você não tinha nenhum conhecimento. As pessoas se esquecem hoje. Na verdade, isso é um bem e, ao mesmo tempo, é uma maldição para nós. Por que você fala maldição? Porque você não aprende nada direito, até o fundo. As pessoas ficam... Você acha que precisa de muito mais para... Para você ser mestre em qualquer área, você precisa ficar ali. Viver do negócio. Que a gente chama de asceticismo, não é só religioso. O asceticismo é quando você abandona o lazer, abandona o dormir e fica num mau ofício. Você chegou a viver dessa forma? Todos nós vivemos assim, se você quiser ser alguém na vida. Um médico, um cirurgião, ele é isso. Verdade. Senão você é um merda, né? Ah, mas com um determinado período de tempo, não. Isso. O asceticismo é isso. Não é pra sempre. Exatamente. Mas o ser humano são períodos de tempo. Todos nós vivemos períodos de tempo. Não existe a vida. A vida é uma ilusão, né? O mundo antigo, tradicional, se vivia períodos de tempo, como o inverno, o verão. Nós nos adaptávamos aos anos. Tanto que está tendo um ano novo chinês, vocês foram visitar lá. O festival das antenas, né? Então, o que acontece? Nós temos o verão, primavera, inverno. Certo? Então, o que acontece? Nós também temos um ciclo de 12 anos que vai mudando, que são os signos, né? A gente está no ano do coelho. Os chineses perceberam que existe uma oscilação, além do inverno, outra oscilação existencial. Então, nós temos isso. Quando jovem é uma pessoa, quando madura é outra, quando você está mais velho é outra, quando você está em treinamento é outra, quando você está em estudo, quando você tem o casamento é outra. Então, é isso. Então, hoje em dia, a pessoa que... Hoje o jovem é muito arrogante, mas é um tolo. Porque ele entra ali, vê um parágrafo e fala, agora eu sei isso. Mas não sabe. Sabe de nada. Sabe de porra nenhuma. Tanto que hoje a gente tem o maior acesso a informações e o povo mais burro. A primeira geração onde o QI é menor do que a geração anterior. Isso foi... Sério? É a informação científica. Isso é muito sério. É a primeira geração que os jovens são mais burros que os pais. Isso aí sempre foi o jovem mais inteligente. Eu tenho a percepção que meus moleques são mais espertos. Eles são mais espertos, mas eles não têm sabedoria. Adaptalidade. Resolver os problemas. Claro, tem ser... Exatamente, mas a vida é dura. Não adianta você ser esperto e ser fraco. Você vai ser esmagado. Só que hoje em dia é uma vida de shopping center. Você ser esperto, aparentemente, é o que você vai precisar só. Aparentemente. Mas aí veio a pandemia. Todo mundo deu para trás. Com medo.